Olá, Ginha! Faça as malas! Vamos jogar a Suíça! Eu levo-as aceitonas, os joelhos e o pão O salto, o poder e o meu acordeão Levo também o pompinho, a faca e a choriça Vou fazer ao caminho e vou embora para a Suíça Tivico ao imigrante esta linda cação Nesta terra distante, saudades no coração Há também um bom vinho, para ele nos alegrar Portugal é paraíso, se tiveram que deixar Eu levo as aceitadas, um despoeste e um pão Começado por correr, sim, pela cordeira Eu era o tamanho bom vinho, a vaca e a Suíça Vou fazer ao caminho, vou embora da Suíça Eu levo as aceitadas, um despoeste e um pão Começado por correr, sim, pela cordeira Há também um bom vinho, a vaca e a Suíça Vou fazer ao caminho, vou embora da Suíça Vim grande, tem dinheiro, mas não sei porquê Só no ano inteiro, mas isso ninguém vê Sai de casa bem certinho, vem com a chegada Porque a noite ou o brilho, em casa não falta mais Eu levo as aceitadas, um despoeste e um pão Vou sair, vou correr, sim, pela cordeira Eu levo também um bom vinho, a vaca e a Suíça Vou fazer ao caminho, vou embora da Suíça Vamos, vamos, vamos Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Música 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 Música